Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro, e estamos na segunda semana da quaresma, e meditaremos na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28. Versículo 18 A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, Vós bebereis do meu cálice, Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dará vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus convida os discípulos a uma mudança de mentalidade. Nossas inclinações naturais nos movem ao desejo de dominar as coisas e as pessoas, de mandar e dar ordens. Que seja feito o que nós gostamos, que as pessoas nos reconheçam, que tenhamos um status, uma posição. Pois bem, o caminho que Jesus nos propõe é o oposto. Entre vós não deverá ser assim. O Conselho Vaticano II afirma que o homem adquire a sua plenitude através do serviço e da entrega aos demais. Nesse caso, nos parece que damos a vida de verdade, quando realmente estamos nos encontrando. Jesus aceitou a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão próxima do Filho do Homem. Revelou o conteúdo, assim, autêntico da sua realeza messiânica, ao mesmo tempo na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu. E na sua missão redentora como servo sofredor, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida como resgate pela multidão. Foi por isso que o verdadeiro sentido da sua realeza não só se manifestou de cima da cruz. Por isso, nesta quaresma, reflitamos sobre como servimos uns aos outros, para que cada dia, mais e mais, nos pareçamos com o Mestre. Assim seja. Amém. Meus amigos, a paz de Deus que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus. Ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. Até amanhã, com mais um Palavra da Salvação. Amém.